Deputada, no dia 24 de março, o Ciro Gomes, estrela maior do seu partido, o PDT, ele disse o seguinte, a deputada Tabata Amaral é um tesouro, só quem não conhece a sua linda trajetória ou a vê com medo do que ela será no futuro, pode atacá-la. Agora, o mesmo Ciro Gomes acusa de praticar dupla militância, diz que a senhora poderia ir para o MBL, em vez de ficar no PDT, e que o ideal era que saísse do partido. A minha dúvida é, o PDT não tinha clareza de como a senhora exerceria você, falhei na primeira, de como você exerceria seu mandato, ou você não tinha clareza do que era o PDT e do que o PDT esperaria da sua atuação no plenário da Câmara dos Deputados? Daniela, eu acho que a questão é completamente diferente. Quando a gente falava no ano passado sobre uma política diferente, sobre novas práticas, muitas pessoas se entusiasmaram porque olhavam para a política e não se viam representadas, e esse era o meu caso. Eu nunca fui filiada a partido, nunca militei na política formal porque eu não me via nesse lugar. E quando eu decidi me candidatar representando vários movimentos que queriam mudar as ideias práticas na política, o PDT sabia disso. E eu escolhi o PDT por uma razão que ainda é verdade para mim. Eu trabalhei em Sobral, que tem a melhor educação pública do Brasil, em duas oportunidades, e aquele projeto de país de fato me representa. Um projeto que é focado na educação, que é focado no combate à desigualdade, mas que é fiscalmente responsável, que não deixa de lado o desenvolvimento econômico. Então, eu olhei para o PDT e eu vi isso. E eu ainda vejo isso em Sobral, eu ainda vejo isso no Ceará, e durante a campanha, o próprio Ciro Gomes e as lideranças falaram da reforma da Previdência. E disseram que era importante. E, na verdade, nós fomos os únicos a defender uma reforma na campanha, com uma proposta e tudo. Então, eu acho que o que faz as lideranças do meu partido mudarem de opinião, não é não me conhecerem, porque conheciam os movimentos dos quais eu venho, que não tem nada a ver de partido, não são partidos clandestinos, são uma ponte entre a sociedade e a política formal, porque os partidos se desconectaram com a sociedade. Eu conhecia o que o PDT defendeu lá no Ceará, defendeu em Sobral, mas eu acho que na hora que a gente vai efetivar essa mudança na política, na hora que a gente defende uma política que é diferente, que é basicamente você fazer o que você falou na campanha, que é você estudar, que é você pensar no país, e não na próxima eleição, e se incomodou. Então, não acho que é um desconhecimento do que eu defendia ou de quem eu sou, não acho que é um desconhecimento meu do que era o PDT, mas é que na hora da votação da reforma da Previdência, a lógica eleitoreira prevaleceu. E essa não é minha visão de mundo.